Ano 2000, todo mundo quer rir muito, muito astral, casa bonita, porque hoje as pessoas procuram ficar em casa. É verdade, a pessoa de violência. E mesmo assim as pessoas estão voltando para si mesmas, estão olhando para a casa. Continuando mais a família. Por isso você precisa caprichar na decoração, você precisa de um quadro, um espelho. É verdade, não adianta ter um móvel bonito, um carpete bonito, um tapete. Tem que ter um espelho, é verdade. E o quadro vai dar um aconchego nas paredes. Uma casa sem paredes, um corredor, não tem vida, né, Cris? É verdade. Olha esse espelho que o câmera está mostrando, gente. Olha a colchinha. Essa é uma coleção dentro da coleção de quadrinhos que eu fiz para final de ano. Uma graça. Para a casa de praia, para a casa de campo. E vamos falar de artistas nacionais? Olha, eu quero mostrar a Tarsila, o Volpe também, olha aqui. A Tarsila, o abapuru, que é lindo. Isso é uma novidade. Deixa eu mostrar a Volpe aqui agora, olha só, gente. Quanto você está fazendo? Sei que é a franzona do Volpe, né? Da Tarsila também. 69, 69. Ó, 69 com moldura, tá o quadro do jeitinho que você está vendo. Dá ótimo preço. Você tem uma gravura? Vem pra cá que ele tem as molduras aqui pra você escolher. E esses poços têm várias opções de moldura, no afim, branco, no pátio, no pátio. Jeitinho que você quiser, pra combinar com a sua casa. Olha esse aqui, gente. Olha que graça, com cerquinha. É ripa isso aqui? É ripa, é. É uma cerquinha mesmo, pra casa de campo. Eu morava numa casa com cerquinha de ripa. É lindo, né? Eu também. No fundo, era lindo. Ó, esse aqui, ó, de cipó também, pra casa de praia. Sabe quantos quadrinhos em super promoção? 19 reais. 19, qualquer um dos dois. Esse de ripa tá maravilhoso, 19 reais. E vários quadrinhos com temas de mar por 10 reais. Olha aqui, eu precisava 14, tá vendo? A gente mostra, assim, quadrinhos com preço legal, pra outras pessoas saberem que a arte própria tem preço bom. Tem preço bom. Mas isso não impede também que a gente tem quadros enormes. Tem quadro de um metro, um metro e meio, tem pôsteres do mundo inteiro. É só vir pra cá, gente. Porque às vezes a pessoa acha, ah, a arte própria só tem quadrinho. Vem conhecer a arte própria e verificar que eu tenho o maior acervo de pôsteres e gravuras do Brasil. Olha, tem Paul Cree, tem Michelangelo pra você. 100% das pessoas que vieram no Shopping Tour vieram e compraram. Cara, isso pra gente é a maior satisfação. Olha, bem com o tempo. Ninguém saiu daqui sem um quadrinho embaixo do braço. Bem com o tempo. De segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado das 9h às 18h, Turiasum 259, Perdiz, telefone. 864-2971. Cardoso de Aumenta, 52. 864-5578. E nos Jardins, na Lameda, Gabriel Monteiro da Silva, 632, com estacionamento na porta, telefone de lá. Verdade. 852-376. Eu quero um 2000 super bonito. Vem que eu vou te ajudar. Vem.